A respeito desse assunto, conversamos agora com a diretora do DEVISA, Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Campinas, Andréia Von Zubem. Obrigado, Andréia, por aceitar o convite do CBN Campinas. Por favor, fique à vontade e fale sobre o dia D para a dose adicional. Bom dia, eu que agradeço o convite, a oportunidade de prestação de serviço para a população de Campinas. O dia D, ele tem um grande objetivo de dar mais oportunidade para as pessoas que estão no momento de tomar a terceira dose da vacina, a dose de reforço, que o façam. Nós disponibilizamos um número grande de vagas, ainda temos cerca de 5 mil vagas disponíveis para agendamento no site. Importante dizer que muitas vezes as pessoas vão até o site, né, vacina.campinas.sp.gov.br, esperando às vezes um centro de saúde específico, um local que elas gostariam. E nem sempre este é o disponível, mas temos disponibilidade em centros de saúde um pouco mais distantes, mas que também estão preparados para atender a população. E mais do que nunca, com o avanço enorme que a gente está vendo da variante Ômicron em curto período de tempo, é muito importante que seja feita essa dose adicional, porque a dose adicional dá um reforço de proteção extremamente importante, fazendo com que a pessoa vacinada, ela vá ter menos vírus e, consequentemente, muito menos gravidade ou praticamente nenhuma gravidade em relação à variante Ômicron. Doutora Andréa Vonzubin, bom dia. Andréa, aqui prazer em falar com a senhora mais uma vez. Doutora, com relação a essa questão do dia D, né, ainda são cerca de 5 mil vagas disponíveis, como a senhora falou já, o link para as pessoas poderem marcar e fazer essa vacinação o mais breve possível. Agora, a gente também está nessa expectativa com relação à vacina infantil. Já há alguma novidade com relação a isso? A secretaria já chegou a receber essas doses? Está mantida ainda essa possibilidade da vacinação amanhã ou ainda não? Não, Andréa. A vacina chegará amanhã no almoxarifado do Estado. E essa foi a informação que nos foi dada. Aí tem toda a logística de nós tirarmos a vacina para o nosso almoxarifado e a logística de distribuição para as nossas unidades, que são muitas, né, só no dia D, são mais de 50. Então, não há tempo hábil para fazer essa distribuição, infelizmente. Nosso planejamento era todo para este sábado, mas não foi possível. No entanto, ao longo da semana já serão abertas vagas assim que a gente conseguir fazer essa logística de distribuição para a vacina das crianças, terá também mediante agendamento, pelo menos nesse primeiro momento. Tá, então, só para não ficar com dúvida aqui, nosso ouvinte também, ainda não há uma data confirmada para início, vai depender de toda essa logística. A possibilidade é para a semana que vem, mas não há uma data ainda fechada para o início da vacinação e mesmo o agendamento ainda não está aberto para essa vacinação infantil. Exatamente, porque nós não podemos fazer agendamento ou fazer qualquer tipo de previsão sem estar com a vacina no almoxarifado. Nós tivemos como premissa, desde o começo da pandemia, né, não criar expectativas que façam as pessoas irem procurar um imunizante que ainda não está disponível. Então, assim que a gente estiver tudo organizado, abriremos o agendamento e amplamente divulgaremos esse agendamento. Andréia, Delfino, a pergunta que eu faço é a seguinte, nós estamos aqui divulgando o dia D para a dose adicional que vai acontecer amanhã e eu acredito que a gente tenha, nesse momento, uma audiência muito grande aqui em Campinas e região, mas qual que é o apelo que a diretora do Devisa faz para que a população tenha o conhecimento da importância desse evento? Bom, então vamos lá. O meu grande apelo, a gente, de repente, de verdade, foi acometido por uma variante de altíssima transmissibilidade, né, que é a variante Ômicron, que já está predominando aqui no nosso município, ela já está predominando no mundo inteiro, no Brasil e no nosso município, e ela tem como característica realmente acometer muita gente ao mesmo tempo. Quando a gente tem uma variante que, embora seja baixa a gravidade, é baixa, e aí a gente não sabe direito se ela é baixa pela característica dela ou porque as pessoas estão vacinadas, é muito importante que, eventualmente, se eu ainda não estiver no período que eu estou ainda protegido pela vacina, que é quatro meses depois da segunda dose, que eu tome essa dose de reforço justamente para a minha proteção aumentar. E a minha proteção aumentando, qual que é o meu grande benefício? Eu não vou adoecer gravemente, vou ter sintomas leves e não evoluirei, ainda bem, para óbito. Por que eu falo isso? Porque se muita gente não tiver esse esforço de tomar a dose protetiva, muita gente doente ao mesmo tempo, embora tenha muito poucos casos graves, esses poucos, numa população muito grande, a porcentagem acaba tendo de muitos e pode sobrecarregar o sistema. Então, ninguém quer adoecer e o sistema de saúde não pode ser sobrecarregado, né, nem o público, nem o privado. Então, o nosso grande apelo é, vá tomar a vacina. Um segundo apelo, se você tiver sintomas leves, né, tosse a garganta raspando, mas não seja nada muito importante, não há necessidade de sair correndo para fazer testagem, adote como princípio que você deve ficar isolado por 10 dias, usando máscaras bem ajustadas ao rosto, e que o teste, ele não vai mudar a condução clínica da doença. Então, as pessoas, às vezes, estão muito desesperadas em busca de teste e isso não é essencial. Então, vamos lá, a gente se cuida, fica em casa e impede que as pessoas tenham mais exposição ao vírus, por estar, de repente, eu com alguns sintomas circulando. Dr. Andréa, Andréa aqui novamente. Ontem acompanhei a coletiva, né, que foi dada pelas autoridades de saúde, a senhora estava presente, secretário de saúde, o prefeito também, Carlos Arca, né, o diretor da rede Mário Gatti. E com relação aos internados, também a prefeitura divulgou ontem que são 29 pacientes internados em leitos de UTI COVID. No último balanço do dia 5, eram 11 internados, então a gente teve esse aumento de 11 para 29. Atualmente, desses 29, a secretaria tem esse mapeamento, se essas pessoas não foram vacinadas ou se foram vacinadas, qual o perfil delas? Então, é o que eu falei de 29, são leitos pediátricos, né, ou leitos, é a população infantil, na verdade. O que a gente tem que lembrar é que no Brasil ainda não começou mesmo a vacinação de crianças abaixo de 12 anos e eles se tornaram um grupo de especial atenção, né. A gente sabe que quando uma vacina, quando um vírus, ele está em uma população em que a maioria é de vacinados, acaba que tem um deslocamento de faixa etária ou de grupo não vacinado. Então, quero chamar muita atenção que a gente tem uma vacina licenciada no Brasil, com dados bem robustos de eficácia e segurança, e a gente está falando de uma doença imunoprevinível, que crianças não vacinadas, elas vão ter um acometimento mais grave, então a gente precisa levar as crianças vacinarem justamente por esse aumento que você falou dos casos. A vacina, ela tem como grande efeito evitar gravidade e óbito. Então, se as pessoas tiverem qualquer tipo de insegurança, vamos lembrar que nos Estados Unidos, 5 milhões de crianças já foram vacinadas, sem eventos adversos significativos, e o número de casos, né, que o pessoal tem muito medo, que é a miocardite, foram 8, e todos evoluíram de forma benigna. Então, às vezes as mães estão muito preocupadas, ouviram algumas notícias, a gente sabe que toda vacina tem algum tipo de efeito colateral, e ninguém fica falando disso, isso é mínimo, e o benefício é sempre muito maior que o risco. Diretor Andréa Delfino, nós estamos recebendo aqui várias perguntas no nosso WhatsApp, mas eu vou procurar colocar pelo menos duas aí para a diretora responder. Uma das perguntas é a seguinte, já estão agendando a quarta dose para imunossuprimidos? E a outra pergunta é, deixa eu localizar aqui. Já respondendo, então, a primeira, sim, já estão sendo agendadas a quarta dose para imunossuprimidos. É só entrar no site. Ok, quem teve Covid essa semana tem que esperar quanto tempo para tomar essa dose de reforço? Olha, isso eu acho que eu falei na live ontem, eu vou reforçar. Não se toma nenhuma vacina doente, né, então é muito importante que a gente sempre espere não ter nenhum tipo de sintoma para pensar em tomar vacina. Como premissa básica, do primeiro dia de início dos sintomas, a gente começa a contar e 30 dias depois estamos liberados para tomar a vacina. Independente, inclusive, ah, eu tive sintomas respiratórios, eu não sei se era Covid. Não faz mal, o importante é esperar, e isso torna as coisas mais seguras para a pessoa que vai tomar a vacina. Doutor Andréia, ontem, na apresentação que a senhora fez, mostrou alguns gráficos, né, e daquele crescimento absurdo, né, exponencial, no mundo com relação à explosão de casos pela variante Ômicron. Aqui na nossa região, mais especificamente em Campinas, o DEVIS, a Secretaria, trabalha já com uma previsão aí de pico dessa variante aqui no município, a partir de quando deve haver essa queda? Olha, a gente, como epidemiologista, a gente sempre trabalha olhando para o que aconteceu em outros locais para pensar o que irá acontecer na nossa localidade. Da análise que eu fiz, eu creio que vai haver uma subida agora em janeiro, provavelmente começo de fevereiro, e primeira, segunda semana, começa a estabilizar para começar a cair. Ela tem uma característica de ter o que a gente chama de taxa de ataque, ou seja, ela vai atacar, né, falando de modo leigo, muitas pessoas ao mesmo tempo, mas também a queda é muito mais rápida, né, o período que a variante, ela fica, sendo a predominante aí, predominante não, sendo a que vai acometer muitas pessoas, é um período curto. Porém, isso não quer dizer, a gente ouve, inclusive, André, algumas pessoas falando, ah, quero pegar logo para ficar livre. Não é assim. A gente tem que continuar se protegendo. Essa variante, ela é mais leve, porém, as pessoas não se sentem bem, muitas pessoas têm um quadro de muita fadiga, perda de olfato, perda de paladar, e, às vezes, sequelas. Então, não é para ninguém pegar a variante, né? Realmente, vamos tomar os cuidados não farmacológicos, de uso de máscara, higiene adequada de mãos, manter sempre um distanciamento de um mínimo metro, não beijar, não abraçar, porque a gente nunca sabe a evolução individual de cada pessoa. Às vezes, mesmo vacinada, algumas pessoas terão sintomas mais graves, né? Nada que requer hospitalização, claro que sempre vai ter o que requer, e isso é muito maior em não vacinados, mas a gente pode ter sintomas bastante desconfortáveis. Muito importante essas informações. Nós ouvimos a diretora do DEVISA, Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Campinas, Andréia Von Zubem. Muito obrigado pelas informações, Andréia. Um bom dia. Eu que agradeço, muito obrigado. E caso ainda a pessoa que não está nos ouvindo tenha passado quatro meses da segunda dose, vá até o site, agende-se e aproveite o dia D para tomar a vacina. Muito obrigada. Muito obrigado, Andréia. 9h58.